Alô, alô, rapaziada, aqui acompanha o trabalho, ó, mais uma produção Emerson Brasa, music.com.br, hein, ó, banjão, tava com a pele ali do Emerson Brasa, logotipo, pô, aqui na mesa aqui, ó, logotipo Emerson Brasa, tirei aqui, fazer a mudança, né, tava com esse logotipo Emerson Brasa aqui, tirei, coloquei uma pele transparente, rapaziada, pele transparente, tirar o brilho aqui, pra vocês verem o brilho do menino aí, ó, aqui ficou bonito, hein, agora, ó, Agora vai a tecnologia avançada, rapaziada, isso aqui muda de cor, você pode deixar só no azul, só no amarelo, só no verde, e assim vai, aqui eu deixei todas as cores piscando aqui, ó, alô, Palmirinha, Palmirinha, meu parceiro fez essa montagem pra mim aí, grande abraço, Palmirinha, tamo junto, meu compadre, valeu, valeu, rapaziada, compartilha esse vídeo aí, ó, aro porporinado em dourado, cor de ouro, hein, beleza, beleza, rapaziada, é isso aí, tamo junto, Emerson Brasa, Amigos, que é sua emoção em primeiro lugar, valeu, valeu!